Mano, a mamute como ela anda até me custa jogar nela. Pintar aqui um... Tigre na primeira ou verde? Tigre ou verde? Nada. Opa, dá-me cenas seguidas, meu. Ok, verdes. Verdes na primeira, verdes na primeira. Eu já abalhei na segunda, mano. Eu já abalhei, vês? Agora é que é a espada. Não, agora é a espada. Ah, ok. Não, não tem espadas. Mamute na primeira, urso na segunda, verde na primeira. Isso. Mamute na primeira, verde na primeira. Isso. Verde na primeira. Wild, caralho. Oh, mano, parece que os wilds nesta estão... Olha os Megaways, mano. 648. Todos. Mas ao menos só o Wild versus 3, mano. Mas já são dois Wilds versus dois, mano. Vermelhos. Um ETA. Anda lá, mano. Puxa-me, mas é aí o... Um Wilds, meu. Para lhe ver o lixo. Puxa-me um Wilds. Perde na segunda. Puxa-me um Wilds. Isso, vezes 3, caralho. Espeta-me, vezes 3. Vamos, vamos, vamos. E agora outro vezes 3. Já, já não dá nada. É. Não, mas vai dar outro vezes 3 agora. Ui, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Não é mau, não é mau. Agora posso pintar. Só precisamos disso agora. Verde, verde, ok. Verde, verde, verde. Isso. Aí, diamantes na primeira e na segunda. Diamantes na primeira e na segunda. Era boa, era top diamantes na primeira e na segunda. Aí, só sim na segunda. Aqui está a puta de bónusante, meu. Ai! Ui, o mú... Ai meu Deus, sim, mamute! Mamute! Ai! Ihhh! Que perigo! Já dá o jejão pronto. Já está a dar o jejão. Pois está. Já está a dar o jejão, do Zé. Dois pinos. Olha o mamute! Mamutes! Jesus. Ihhh! Era um vermelho, mano. Vermelho. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Que puta Zé! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mamute! Mamute! Ai, a Zé, ela está maluca! Mamute! Que bom! Ai, Zé! Que bom! Que sonho, mano. Esquece. Meu Deus, isto nunca mais vai acontecer na vida, chat. Esquece. Vamos, faz! Isto nunca mais vai acontecer na vida. Ai, caralho, agora era uma muta linda. Parecem agora esta linda Zé Silver... Já nem sei o que é que quer dizer. Diamond, Diamond! Meu Deus! É uma muta linda. Olha, eu nunca vim aqui, mas hoje... Hoje... Oh, está aí. Ha! É uma muta linda. Foda-se. Tonho de Symbols. Não, você mudou os melhores. Sim, ok, mais spins. Possíveis. 8 hando. Take it. Um mais switch. Sim, não! Não, não Wilds. Foda-se. Ah, homie. Ah! Foda-se. Ok, um mais switch agora. Um mais switch agora. Um mais switch agora. Um mais switch agora. É um mais switch agora. O que? Hello? Sim, não! Sim, senhor! Alhamdulê! Máxala, habibê! Máxala, habibê! Boom! Vamos lá! Um mais. Um mais switch. Um mais switch agora. Um mais switch agora. Um mais switch agora. Ah! Dois Staff melhores? Sousнал as mais switch again. O que é isso, vizu? Naps! E isso vai acabar com certeza. Ano, vizu! Ano, vizu! O que é isso, vizu! Ano, vizu, vizu! Ano, vizu, vizu! E aí, vizu! E aí, vizu! 7.6, vizu! Vamos, vamos, vamos A na s, a na kurta, a na jotain, vizu! Anna vaan! Anna vaan, 2.5 keijoo! Vizu, vizu, vizu! Ja kaks vaillia! No nyt heilataan! No nyt heilati! 30 keijoo! 30 keijoo! Kolmela symbolilla 30 keijoo! Vizu, vizu, vizu! Vizu, vizu! 42 000 paukaatti, vizu! Vataaa! Aina tuli, joka kertaa tullut kakkonen ekana! Nyt kolmonen ja ykkönä! Mitä tuo kaksitoisteks? Viistoisteks? Joo, meillä on sama spinnilla! Paljon se multiply, tai paljon se maksaa sitten? Oliko se kuusi kertaa meni läpi äsken? Joo! No joo, parikita kertaa! Oli viistoisteks, neljatoist, nii! Tää ei tosiaan valitse aina parasta! Viel ois taas pari spinnei! Mitäs nyt? Heti, lisääsi! Tää on hyvä! Vittu, nyt on hyvä! 30, 60... 140 kerr! Yli tuhateks onko? Lähelle! Helo Youtube! Sieltä! Vittu, mikä panoksenkorotus vähän! Mikä oli osu? Hello Youtube! Vittu kun hyvä! Terve! Pelkät kirjaimet, niin hyi saatana! Se on ihan karmaseva! No tää on jo puol karmaseva tämä neljä kalle! Hienoo, kiitos! Mistä nyt edes ruutu täyteen? Juu, kyllä se panoksen pitäisi olla kielletty! Aijaa! No nyt tulee! Nyt tulee hyvin! Yks iso! Yks iso! Jotain 20 joku tyylinen! Edes 10! Nyt tarvitaan joku järkevä! No ei oo mitään väliä! Tää on hyvä! Tää on hyvä! Ei ollu viitta, mut en ollu lyijylekä! En ollu lyijylekä saatana! Vedettiin vähän parempi ku pelkkii kirjaimiel! No niin! Sillä lailla! Mihin se yks silti jäi? No otetaan tää! Ei toi nyt tietenkään ihan huonoa! Hyväksytään! 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 Ai saatana! Nyt täytyy sanoa, että jätti pumppu pari lyöntiin välistään! Kovin montaa tommosta ei tän ryyppäykseen jälkeen kannata ottaa lähtee henkeen! Eikä edes 100x! Kyllä se on ollut maksimisellä 100x! Joo! Me ei valiteta! Otetaan ja hyväksytään toi! Yks kopasu tolla ja sitten seuraava! Hyvä hyvä! Ei se ollu ihan paska! Se oli aika hyvä!